Ih, gente, hoje é tarde, eu vou brincar com as minhas amigas de boneca. Vou lá na casa delas, Otávio. Você vai fazer o quê? Eu vou na casa do Henrique com o Davi. A gente também vai brincar bastante. Ah, tem que aproveitar esse restinho de férias, né? É verdade. Ah, as minhas aulas voltam dia 17. As minhas também, né? Você tá de brincadeira? A gente ainda estuda na mesma escola. Como assim ainda? A gente vai sempre estudar na mesma escola. Nem pensar, Libi, nem pensar. Ah, Otávio, pode perguntar pra mamãe. Ela vai dizer, ah, vocês são gêmeos, vocês têm que ficar na mesma escola. Hum, eu aposto que não. Um dia eu vou pra escola só de meninos. Isso não existe, Otávio. Ah, eu sei, eu tô brincando. Mas cadê a mamãe? Tá na hora do nosso almocinho. Hum, capaz de ela estar fazendo o almoço de alguém. Eu aposto. O Davi já almoçou? Eu não sei. Ah, ele tá se recuperando de uma gripe, né? A mamãe fica, ah, você vai tomar sopa na hora do almoço. Você vai tomar sopa na hora do jantar. Hum, capaz de estar fazendo uma sopa pro Davi. Ah, capaz. Mas eu amo as sopinhas da mamãe. Eu também. Mas não todos os dias, né, Libi? Ninguém merece. É verdade. Que risadagem é essa? Ih, mamãe. Ah, estavam falando da minha comida? Nem pensar, mamãe. A gente já tava falando da sua sopinha. O Davi tá tomando sopa no jantar, no almoço. Não, o Davi já se recuperou. Ele vai almoçar com vocês. Quer dizer, vou fazer primeiro de vocês, depois eu faço dele e das meninas. Ah, tá bom. Então vamos almoçar? Vamos sim, mamãe. Ah, então tá bom. O que vocês querem almoçar hoje? Ah, eu queria arroz. Ah, acho que eu também, viu, Otávio? Vou pedir arroz hoje também. Ah, arroz. Tá bom. Eu tenho um arroz fresquinho pra vocês. Eu queria... Brócolis. Eu também adoro brócolis. Tomatinho. Quem quer tomate? Eu, né, mamãe? E eu também. Tá bom. Brócolis, tomate, arroz. E o que mais? Ah, um ovinho. Ah, não sei, eu quero ovo carne. Ah, ovinho é uma delícia, né, Otávio? E aí dá menos trabalho pra mamãe. É verdade. Tá bom, mamãe. Um ovinho delícia, com toda essa comilhança aí. Então tá bom. Vou preparar o almocinho de vocês, tá bom? Arroz, tomate, brócolis e ovinho. Que delícia! É isso aí. Então, pessoal, vamos lá pra cozinha, preparar o almocinho dos meus gêmeos. Vamos lá? Vem comigo. Eu vou começar pelo suquinho. Hoje eu vou fazer de mazã, que é a fruta que eu tenho aqui e já vai estragar. Vamos botar aqui e vamos bater. Eu vou servir aqui e daí a gente começa o almocinho. Eles adoram suquinho de maçã. Vocês também gostam? Vou deixar aqui do lado e vamos preparar o almoço. Peguei aqui dois pratinhos e eles pediram arroz. Eu tenho o arroz prontinho aqui já. Deu. E vamos lá. Vou fazer primeiro o tomatinho, que tá aqui. Vou pegar a minha maçã vermelha. Vou pegar a minha maçã. Vou pegar a minha maçã. E agora eu vou fazer o brócolis. Eu tenho aqui e esse aqui é bem bonitinho e eles comem. Apesar de ser bem grande, vou pegar aqui a minha maçã. Normalmente eu faço brócolis, que é um verde bem escuro. E vocês vão ver como vai ficar bonito e delicioso. E aí E aí E aí E aí Pronto, e eu acabei de ver que eu não tenho mais ovinho em casa, tenho que sair pra comprar. Então eu vou fazer pra eles salsichinha, uma salsichinha saudável, vou pegar aqui a minha massinha vermelha e vou fazer aqui, porque tem um molde, tá vendo? É só fechar. Duas. Pronto. Vou pegar aqui pro Otávio, que entra ali, e agora sim o suquinho. Eles adoram esse suquinho, gente. Então, crianças, venham almoçar. Mamãe, mamãe, eu ouvi você chamar. Eu também ouvi, mamãe. Ah, crianças, o almoço ficou pronto. Ah, que legal, vem de tão faminta. Ih, não é faminta, é com fome. Ai, Otávio, para. Pernas, não briguem. Olha só, o ovinho acabou, a mamãe vai sair pra comprar. Ah, mas não reclama, Lili. A mamãe fez salsichinha saudável. O quê? Nossa, que legal. Eu adoro salsichinha saudável pra mamãe mais em casa. Que legal, crianças, eu fico muito feliz. E olha, eu fiz suquinho de maçã. Gente, o meu favorito. O meu também. Ué, o seu remédio de morango? Ah, mas eu gosto de maçã agora, Lili. Ai, mamãe, que legal. Olha só os pratinhos. Nossa, que lindo. Ai, eu vou amostrar tudinho. Eu também. Então tá bom, sentem lá. Tá bom, mamãe. Ué, vocês ainda estão de chupeta. Ih, é verdade. Deixa a mamãe te ajudar. Tá bom. Isso. Quem vai querer ajuda primeiro? Eu, eu, eu. Tá bom, Otávio. Olha só. A mamãe fez o próprio que você tanto ama. Amo mesmo. Tome lá, meu filho. Hum, mais delícia, mamãe. Quer provar o tomatinho? Por favor. Ah, ele tá bem fresquinho, viu, Otávio? Hum, delícia. Vamos comer o arcoizinho? Tome sim, mamãe. Ele tá bem fresquinho também, Otávio. Mais, mais. Ok. Uma delícia, mamãe. Olha, eu posso comer o arcoizinho sozinho. Ah, então tá bom. Vou ajudar a sua irmã. Também. E você, Lilia? Só tá comendo? Tô comendo, mamãe. Mas precisa mesmo de ajuda. Ah, preciso. Então vamos comer o tomatinho. Hum, delicioso. Vai querer o brócolis? Por favor, minha mamãe. Você sabe tanto que eu gosto de brócolis. Hum, é delícia. Eu queria provar a salsinha saudável. É pra já. Olha, essa aqui tá bem fresquinha. Fiz hoje. Tome lá. Hum, uma delícia mesmo. Posso tomar um pouquinho de suco? Claro. Delícia, mamãe. Você come a pé sozinha? Por favor. Deixa comigo. E você, Otávio, vai querer o suquinho? Por favor, mamãe. Deixa eu pegar aqui. Ai, tá bem geladinho. Então, ó lá. Ai, mamãe, o avô estava delicioso. Que legal, meu filho. Que bom que você gostou. É isso, pessoal. Como eles vão brincar agora com os amiguinhos, eu vou almoçar e descansar um pouco. TIONA. TIONA. Diana Gente, essa menina não me escuta Diana Ei E aí, mamãe Você tava me chamando? Tava, né, Diana? Mas você não me escuta Ai, eu tava ouvindo Música Ai, Diana Chega de música por agora, tá bom? Tá bom O que você quer, mamãe? Lembra, você vai passar o carnaval com a vovó Ih, gente, é mesmo Ai, mamãe Eu não preparei nada Novidade, né, Diana? Você nem preparou sua fantasia? Ih, esqueci Ah Você não tem uma fantasia velha, então? Não tenho, não Mas olha Eu comprei uma novinha pra você Sério? Ah, é daquilo que eu queria Ah, não sei O que você queria, Diana? Eu queria da Pequena Sereia, né? Ah, tudo bem Mas nada de pintar o cabelo, hein? Tá bom Mas você comprou da Pequena Sereia? Comprei sim Você quer ver? Eu quero Olha só que gracinha Tem a parte de cima Isso aqui você vai amarrar no pescoço Uau, que lindo Como brilha Brilha mesmo, né? Eu adorei Acho que vai ficar muito bonito em você Eu também acho E aqui Temos a cauda Uau Que legal, mamãe Super fofo, né? Ó Você vai poder colocar o pezinho aqui pra fora E vai andar normalmente Não é legal? Eu adorei Eu também Achei super fofinha E ó Também vai usar um lacinho no cabelo Pra dar a cor do buchê Isso é muito legal Vai combinar E vai ficar muito bonita Tá bom, mamãe Mas olha E a mala? Ai, a malinha Eu vou ter que fazer, Diana Você não fez nada Pois é, mamãe Não fiz Não deu tempo Por que não deu tempo? Porque você tava ouvindo música Pois é Olha só Eu tenho que ligar pra vovó Eu combinei com ela E ela queria buscar em um horário A sua avó já ligou pra mim Ah, entendi Tá bom, Diana Pode brincar Que eu faço a sua mala Iupi Tá bom, mamãe Não esquece de colocar a minha fantasia Deixa comigo, Diana A mamãe nunca esquece Hum, tá bom, Vió Minha chupeta, hein? Só usa chupeta na hora de dormir, né, Diana? Isso mesmo, mamãe Então tá bom Corre lá pra sala Fica com seus irmãos Que já já te chamam, tá bom? Você tem que se trocar A vovó tá chegando Tá bom Já volto Tá bom, né? Vamos fazer a malinha da Diana A vida que ela quer agora É ficar ouvindo música Mas tudo bem Vamos lá fazer a malinha É um fim de semana super rápido, né? É só pro carnaval mesmo Então Eu vou colocar aqui Fraldinhas A Diana ainda usa fralda pra dormir Mas só pra dormir Vou colocar aqui Uma camisolinha Olha que fofura Essa tem um gatinho É da irmãzinha dela Mas ela usa E adora Fica muito bonitinha nela Vou colocar outro pijaminha Porque como ela usa fralda Pode acontecer algo num acidente, né? Esse aqui é o meu pijama favorito Da irmã de bonecas, ó Tem carneguinhas Ele é muito fofo Ele ainda é de manga, né? É super importante Porque ela dorme no ar-condicionado Aqui também Mas aqui eu controlo Quando ela chegar lá Ela pega o controle, ó E deixa bem frio Não pode Vou colocar também esse roupão Ele serve pra toalha, né? Ou pra ficar mesmo em casa Ele é muito bonitinho, ó Branco com rosa Combina muito com a Diana Ela adora rosa Turminha Vou colocar uma camisetinha Essa aqui é muito fofa Ó, abre assim atrás E dá pra bonequinhas maiores e menores Muito legal, né? Cabe certinho na Diana E como ela tem um short jeans Lá na casa da vovó Que eu lembro Ela esqueceu lá Ela vai poder usar com essa camisetinha aqui Daí vou colocar essa camisetinha amarela Muito fofinha Que ela vai usar como macacãozinha Muito lindo, né? Olha só esse macacão Ele é super fofo Tem aqui várias melanzias Que é a fruta favorita da Diana Olha como ele é lindo atrás Fofíssimo, né? Eu adoro esse macacãozinho Então eu espero que ela use De sandalinha Eu vou colocar essa amarelinha aqui Pra deixar o pezinho bem soltinho Do jeito que ela gosta, né? Pezinho sempre de fora Porque tá muito calor Daí também vou colocar essa aqui rosa Que é uma sandalinha de dedo Tá vendo? Ela é muito charmosinha Eu adoro E eu espero que a Diana goste E eu acho que ela vai Com a sapatilha preta Não sei Ela também vai poder escolher Pra usar como a fantasia Que põe o pezinho pra fora Ou a sapatilha Ou a sandalinha amarela Ou a sandalinha rosa Uma fofura, né? Turminha Só que essa aqui Eu vou deixar do lado de fora Porque eu acho que ela vai com ela Vamos fechar aqui E vamos fazer nessa série Pronto A malinha está pronta Muito fofa Eu não sei se eu vou levar Essa necessaire aqui Ela é muito pequenininha Mesmo pra o final de semana Então acho que eu vou colocar aqui Nessa bolsinha Que é super fofa E a Diana pode levar ela mesma Né? Pra ajudar a vovó Então aqui eu vou colocar Pasta e escovinha de dentes Essa aqui, ó É uma fofura Tem pinguim É azuzinha É uma cor que ela ama Então vai aqui, ó Opa Deixou Vou colocar aqui Um óculos de sol, ó Esse aqui é amarelinho Mas tem, ó Lente de sol E ele é muito fofo, né? Cabe certinho na Diana E é um dos óculos favoritos dela Os outros eu vou deixar com as irmãs Que vão passar o carnaval comigo Vou colocar um pentinho Porque lá na casa da vovó Só tem escova Então vou colocar esse pentinho aqui Ele é do otávio Mas o otávio não usa pente Ele usa escova Daí eu vou colocar essa escovinha aqui Que vocês já sabem Que é uma escovinha pra franja Porque é uma escova bem pequenininha, ó Tá vendo? Ela é ideal pra franja Super... Deixa super organizada a franjinha Bem lisinha Do jeito que ela gosta E tira qualquer nó Muito bom Como ela pediu, né? Tô mandando aqui uma chupeta Pra ela usar à noite apenas Ela já tá deixando de usar chupeta Então, muito legal A fantasia Vai na bolsa da vovó Só pra não amassar, tá bom? Então agora vamos lá chamar a Diana Pra gente trocá-la E ela ficar esperando a vovó Ó, o tempo tá passando A vovó já deve estar chegando Diana E gente Dessa vez eu ouvi, mamãe Ó, tirei o fone Fiquei esperta A mamãe vai me chamar Tá bom, Diana Olha só Você já tá tomada banho Então vamos trocar a roupinha Porque a vovó já tá chegando Eu vou poder levar meu fone? Vai sim Tem problemas, tá bom? Tá bom Ai, que legal Viajar no carnaval Vocês vão viajar com a minha? Ah, muito bem Ah, passar em casa é legal Viajar é legal Tudo é legal, né mamãe? Claro Sempre que a gente tá com quem a gente gosta Tudo fica muito legal Vamos, 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 Diana A vovó tá chegando Ai, tá bom Vamos trocar, né? Isso aí Vamos primeiro tirar esse fone, né? Ai, não Mãe, não me deixe esquecer Tá bom Ah, vou mostrar pra galerinha A roupa que você vai Olha só, turminha A Diana vai com esse vestidinho aqui Ai, é um dos meus vestidos favoritos Eu sei Fica muito fofinho nela Eu comprei esse lacinho aqui, ó Se você quiser pode até repetir no carnaval, Diana Ai, que legal, mamãe Olha Ele tem um brilhinho aqui solto Muito fofo E no pé Eu não sei o que é Deixa eu tirar essa sapatilha Pra mostrar pra galerinha Olha só Ela tá com essa sapatilha Mas também tem a preta O que você acha, Diana? Acho que eu vou com a preta Eu não sei Ah, porque aí você pode aproveitar Pra usar Com a fantasia, né? Ah, é verdade Eu não tenho que pensar nisso, mamãe Pois é Bom, vamos lá trocar, né? Se a vovó chegar Ela vai ficar brava Vocês vão perder o avião Sério? Será? Não Eu tô de olho no horário Mas ela já tá chegando Ah, mamãe, tá bom Então vamos por isso Agora você ficou com pressa, né? Que que é? Tô com medo de perder o voo Não, não vai perder, não A vovó é esperta Já já ela chega Tá bom Ih, gente Será que não cabe mais de mim? Você cresceu Mas ainda cabe Olha que linda Turminha Ai, ela fica muito fofa Com esse vestidinho Agora Vamos colocar o lacinho Eu vou deixar seu cabelo preso ali Mas vou prender mais uma mecha De cada lado Tá bom, mamãe Tá muito no seu rosto, ó Vamos organizar aqui E colocar o lacinho Nossa, como você ficou linda, Diana Você acha? Eu acho Acho que a galerinha também acha Olha só Que fofura Prender aqui uma mechinha E pronto Nossa, gente Ficou bonito mesmo, hein, mamãe? Esse lacinho Arrasou Pois é Olha só, Saminha Como a franjinha dela Fica comportada Porque eu sempre passo aquela escovinha Ai, a escova de franja Isso mesmo Vamos colocar o sapato Vamos, vamos, vamos Olha lá Temos aqui a sapatilha preta Ah, eu vou com a sapatilha preta, Diana Ele Porque aí você pode usar com a fantasia Ah, tá bom então, mamãe E agora sim, olha só Vamos ter que arranjar onde colocar a sua fantasia, hein Tá bom Porque a vovó vai ter que levar na bolsa dela A sua não cabe, Diana Ok, mamãe Então, pessoal, foi isso Arrumamos a Diana Porque vai viajar de avião com a vovó Para passar o carnaval fora Você se comporta, tá bom? Tá bom E mamãe, será que é a vovó? É sim Vamos lá, Diana Vem comigo Oi, meu amor Ainda tá aí quietinho, brincando Muito bem, Luna Que fofura Olha só, pessoal Esse bebezinho vai viajar É isso, né, meu amor? Toma, chupetinha E hoje eu vou fazer com vocês a malinha da Luna Que é um pouquinho grande Porque ela é muito novinha, né, pessoal? Não é, meu amor? Ah, que fofura Então, vamos lá Vou colocar você na cama Você não caia, tá bom? Tá, mamãe Tá bom? A mamãe precisa fazer a sua malinha Vem aqui com a mamãe Ai, que fofurinha Olha só Deixa ela escoradinha assim Porque daí ela não cai pra trás, né, turminha? Fica aqui pra mamãe fazer a sua mala A Luna agora ficou bem quietinha Deixei ela ali na cama Enquanto a gente vai fazer a malinha dela Lembrando que eu vou levar mais de uma mala Porque ela precisa de muita coisa, turminha Escolhi essa azulzinha aqui Olha que fofura Tem bastante espaço Dá pra muita coisa Eu vou colocando aqui Depois a gente coloca ali Olha só Tô levando fraldinhas ecológicas Olha que linda essa Essa é da Biri Baby É da Valentina Mas eu sempre uso nela Acho muito fofo Tô levando um vestidinho Olha que lindo Esse aqui fica muito bonitinho nela Cabe certinho no tamanho Porque ela é um bebê bem grandinho, viu? Deixa aqui do lado Aqui eu tenho mais fraldinhas ecológicas Essa aqui, elas regulam Então dá pra bebês menores e maiores É fofura Tem essa e tem essa aqui, ó E você pode colocar até uma fraldinha aqui dentro, ó Pra não ter que trocar tantas vezes Mas esse meu bebê aí não faz xixi, né? Essa bonequinha Então não precisa Tenho mais esse vestidinho aqui Olha que lindo Eu adoro esse tecido Porque tem unicórnios Olha só Combina muito com a Luna Ela é muito fofa Aqui também eu tenho um pijaminha Esse aqui é de Flamingos Esse é da... Our Generation Mas é um tamanho ótimo pra Luna Já que ela é um bebê bem grandinho Então ele é assim E a manga dele Não é longa, ó Vendo? É curtinha Mas é bom, né? O tempo tá muito quente, gente Eu vou levar também Uma sapatilha pra ela Que é essa sapatilha rosa Olha que fofa Essa aqui fica um pouquinho grande Pra Luna Mas a gente coloca com meia E dá tudo certo Muito fofa, né? E também vou levar uma botinha Porque eu acho que Ela é... Ó, tá novinha Porque ela é no manga, né? Ela é um bebezinho E eu acho que bebê de bota Fica muito charmoso Essa aqui também é da OG E cabe certinho na Luna Não cai do pé dela Não é incrível? Ela é um bebê gigante, gente Vou colocar isso tudo aqui na mala E a gente vai fazer ainda Uma lancheirinha, né? Pra viagem E a necessaire Vamos lá? Pronto Finalmente fechei aqui a malinha E agora vamos lá Eu tô levando essa bolsa aqui Ó, ela tem bolsos Do lado de fora E eu vou colocar uma almofadinha Pra viagem Pra Luna Muito linda Vou levar também essa bolinha Pra ela brincar Ó, é uma bolinha de Encher assim, ó Quando ela fica mais murchinha A gente só vem aqui E ela volta ao normal A Luna adora, gente É incrível Tô levando também Uma massinha da galinha Pintadinha Ela já brinca E ela sabe que não pode comer Muito legal, né? Finalmente ela aprendeu Que massinha não é pra comer É pra brincar E essa bolinha aqui Que você joga no chão E ela pula super alto Ela acha muito divertida Dorminha Muito engraçada Ela brincando com isso aqui Ela sempre precisa Da ajuda dos irmãos, né? Porque ela não Não anda e não consegue Buscar a bolinha Mas é muito divertida Vocês podem testar aí Com o bebê de vocês E eu não posso esquecer também Ó, do óculos escuro Que ela adora usar Ela é muito fashionista É um bebê fashionista Então ela usa esse aqui Que cabe certinho nela Fica muito bonitinho Vocês precisam ver Ó, aqui eu já tenho Basicamente um kit Pra ela brincar Até na praia Com os irmãos, né? Agora eu preciso Fazer uma lancheirinha Porque ela não come de tudo E eu vou mostrar pra vocês Ah não, eu esqueci Olha só Esqueci do lencinho Eu tava aqui na minha frente, ó Pra hora da troca de fraldas Ela precisa desse lenço Vou colocar aqui do lado de fora Porque daí fica bem mais fácil Pra mim, né? E a escovinha Com a pasta Essa escovinha aqui Ela é elétrica, né? Ó, tá vendo? É igualzinha a minha, turminha E essa pastinha aqui Não é É bem pra bebê mesmo Então ela adora Muito legal Eu vou colocar aqui, ó Do lado de fora Fica mais fácil de eu encontrar, né? Pronto Mais uma mochilinha Pra Dona Luna Agora a gente vai fazer Aqui a lancheirinha dela Lembrando que ela é um bebê Então eu já tenho todas as mamadeiras Né? E uma bolsa térmica Então eu tô levando água Leitinho E até o suco Mas aí ele tá na bolsa térmica Eu não preciso mostrar Esse botinho aqui Eu uso de lancheira Então, ó Tô levando biscoitinhos assim Sem recheio Porque é o biscoito que o bebê pode comer Tá bom? Então ela usa isso aqui Até pra cortar as gengivas Porque tá nascendo dentinho E ela adora esse tipo de biscoito aqui Bem simples E eles são deliciosos Até eu gosto, turminha Daí Eu tô levando uma geleinha Porque se ela não quiser Os dois sem nada Eu posso passar Essa aqui é de morango É a geleia favorita E o pediatra dela Deixa comer, tá bom? É uma geleia bem simples E é uma delícia Só tem fruta Nem tem açúcar Ontem eu fiz bolinho Então vou levar esse bolinho De laranja pra ela Que é um bolinho que ela adora Eu fiz em casa Então ele é super natural Não leva açúcar Não leva nada Ela pode comer tranquilamente Daí de fruta Eu tô levando um pedacinho de melancia Mas ó O caroço eu tiro na hora, tá bom? Ela adora melancia E com esse calor Ai, ela vai ficar melhor ainda, gente É a fruta favorita dela Até porque Ela gosta assim geladinha E ainda tá geladinha Eu tirei do freezer E tá uma delícia E por último Eu tô levando esse waffle Aqui Que tem um pouquinho de açúcar Mas o médico dela deixa Tá? Um pouquinho ele deixa Esse aqui é da Hello Kitty Eu comprei no supermercado E depois eu faço só uma cobertura E ela adora É um atrativo pra criança, né? Essa aqui é a lancheirinha E agora a gente vai precisar Trocar a luna, tá bom? Vamos lá Vem, meu amor Vou tirar tudo daqui Pronto Agora vem você Com a sua almoçadinha Ai, que fofura, turminha Olha só Eu pensei em colocar Esse vestidinho de moranguinhos nela Porque fica muito bonitinho E eu sei que cabe certinho Acho que a chupeta que ela vai Vai ser essa mesma E aí eu não sei se eu coloco ela de sapatilha Ou de sandalinha Vocês acham? Tem essa sapatilha E a sandalinha mais fofa do mundo Que é essa aqui Ó Da Bini Baby Mas cabe certinho no pezinho dela Bom Vamos colocando aqui O vestidinho Que é um vestido maravilhoso Ai, cabe certinho nela, gente É uma fofura Esse vestidinho até que cabe Nas imaginhas dela também Mas Só nas maiores Porque ele é um vestido bem grandão Mas é uma fofurice Vocês vão ver Como que ela fica linda Já já ela vai dormir Sabia? A Luna sempre dorme Quando viaja Fica aí, meu amor Olha que linda, gente Ela fica muito fofinha Linda mesmo Agora vamos ver O que a gente vai colocar Nesse pezinho Será que a gente coloca Uma sandalinha? Vamos ver Olha que linda Ai, acho que eu vou colocar A sandalinha mesmo Viu? Tem aqui, ó Amarelinho Na florzinha Então vai ficar muito fofo Ih, Luna Tem que fechar o pezinho Pronto Que linda Deixa eu ver Você quer ir Trocar de chupeta? Vamos ver Essa aqui Olha que fofura Eu achei mais bonitinha Combina com o seu vestido Então, pessoal Foi isso Agora nós precisamos ir Não é, Luna? É isso aí Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijão E até o próximo Tchau 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 Vamos lá, meu amor A gente tem que ir Vamos andar Vem com a mamãe Ó Tavinho Não vem, não Eu só vou ficar de chupeta Por um tempinho Crianças Crianças Não, não Não, não Mamãe Vem a férias Não vem não Com as chorinhas de férias Tem que dormir cedinho Olha só, galerinha Vou fazer macarrãozinho Para os dois O Tavinho Quer macarrão com molho? Nem pensar, né, mamãe? Você sabe que eu não gosto De macarrão com molho Ah, é verdade, turminha O Otavinho não gosta E a Lili? Com muito molho Ah, então tá bom Então, galerinha Não esquece Se você gosta do Otavinho E da Lili Clica no gostei Para mim Se inscreve no canal E deixa um super comentário Crianças A mamãe já volta Macarrão com molho Para a Lili E sem molho Para o Otavinho Galerinha Não me deixe esquecer, hein E, ó Você quer suco de que, Otávio? Morango, mamãe E você, Lili? Ah, laranja Laranja Hum Eu adoro suco de laranja Galerinha Galerinha Deixa aqui nos comentários Vocês preferem laranja ou moranguinho? Me conta E é isso, turminha Vamos lá fazer essa comidinha? Então vamos Então vamos começar A nossa noite italiana aqui Fazendo um jantarzinho Para a Lili E para o Otávio Eu vou usar essa minha Maquinetinha aqui, ó Maravilhosa E hoje eu vou fazer Uns tipinhos aqui Que eu nunca fiz, turminha Então eu espero muito Que vocês gostem E se vocês gostam De vídeo de comidinha Clica no gostei Para mim Se inscreve no canal E deixa um super comentário Tá bom? Olha só Vou pegar aqui A minha massinha amarela Olha O tanto de potinho Que eu tive que pegar Que é essa massinha Que eu mais uso Então eu vou fazer aqui O do Otávinho Primeiro Vou fazer Macarrão Gravatinha Esse macarrão Ficou uma delícia Turminha Alguém aí já comeu? Olha que fofura Lindo demais Não é? Vou colocando aqui E vamos fazendo Alguns Mas antes Vai clicando no gostei Aí, turminha Que é para eu saber Que vocês gostam Da Lili E do Otávio Pronto Essa quantidade Tá bem boa Ficou lindo demais Né, turminha? Depois A gente vai ver O que vai incrementar Aqui no macarrãozinho Do Otávio Agora vamos fazer O da Lili Eu tô na dúvida Eu não sei se eu faço Esse aqui Que é tipo uma concha E pega bastante Molinho Ou Nem sei, turminha Ah, eu acho que Eu vou fazer esse mesmo Sabe por quê? Porque eu nunca fiz Então vamos fazer aqui E vai ficar uma delícia Espero muito Que a Lili goste Pronto Olha só o macarrãozinho Da Lili Aqui vai dar pra colocar Um molhinho delicioso Mas antes Eu vou fazer aqui O do Otavinho Olha que fofura E gente Pra ele Eu vou preparar aqui Um pouquinho De presunto Olha só Peguei aqui Uma tábua E vou esticar bem Essa massinha rosa Pra gente fazer Um pouquinho De presunto Delicioso Olha só Aqui eu vou cortar Vou cortar Em pequenos quadradinhos Acho que deu Então eu vou pegar aqui O macarrãozinho Do Otavio E vou colocando Os pedacinhos De presunto Vai ficar uma delícia Calma que não é só isso Deu Olha só O macarrãozinho Ficou muito fofo Mas agora Vem um ingrediente especial Eu vou colocar Ervilhas Olha só Eu tenho muita Ervilhinha congelada E eu tenho certeza Que o Otavinho Ama Uou Olha só Turminha Uma Fofura O prato do Otavinho Está pronto Turminha Muito fofo Né Agora vamos cuidar Ali do pratinho Da Lili Para o macarrãozinho Da Lili Eu vou colocar Aqui ó Tomatinhos Mas eu ainda Vou colocar Mais molho Olha só Que delícia Vamos colocar O molho Eu fiz aqui Um molhinho Delicioso Deu E eu vou colocar Cheiro verde Olha só E talvez Acho que eu vou colocar Né Um pouquinho De ervilha Olha que linda Gente Esse macarrão Ficou muito bonito A gente ainda Precisa fazer O suquinho Então Vai me dizendo Aí Qual que você Prefere O do Otavinho Ou da Lili Me conta Turminha Agora vamos lá Fazer o suquinho Desses dois Vamos lá Olha só Tô aqui Com dois copinhos O do Otavio E o da Lili E o meu liquidificador Né Super fofo Deixa eu abrir Aqui esse copinho Da Lili Que ele é bem chato Colocar a aguinha E o da Lili A gente vai fazer De laranja Deu Vamos fechar E bater Nossa Que lindo Que suquinho Mais fofo Pena que ele é rosa Né Turminha Não dá pra ver direito Mas a Lili Vai sentir o gostinho Minha Minha Olha só Que fofura Agora o do Otavinho Vou pegar aqui O copinho dele Né Esse copinho É super fofo Colocar E a gente vai fazer De moranguinho Porque eu sei Que ele ama Demais Turminha Ai 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 Coloquei muito Coloquei muito Vamos tampar E bater Que lindo Agora sim Tudo pronto Só servir aqui Colocar a tampinha E vamos lá Levar Para os nossos Babies Vamos lá Crianças Mas a mamãe A mamãe Voltou Iupi Eu já estava Seio de fome Olha só O suquinho Do Otavinho Oba E da Lili Ué Ainda tem um chupeta Ih mamãe Desculpa Dá aqui Para a mamãe Lili Ih Minha chupeta Dá aqui Para a mamãe Olha só Galerinha Esse é o pratinho Do Otavinho Macarrão Com presunto E ervilha E aqui O da Lili Que ela gosta De macarrão Com molho É isso aí Eles adoram Macarrãozinho Turminha Então se vocês Também gostam Clica no gostei Para mim Se inscreve No canal E deixa um super comentário Vamos comer? Vamos Vamos Quem quer ajuda Da mamãe? Eu 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 Nossa Então tá bom Vou ajudar os dois Vou ajudar primeiro O Otavinho Oba Ih gente Tô com ciúme Ué Por que você vai ficar Com ciúme Do seu irmãozinho? É verdade Bobagem né mamãe? Bobagem Olha só Otavinho Macarrãozinho Com presunto Delícia Mais? Sim Sim Muito bom Fala pro pessoal Por que você não gosta De macarrão com molho Ih gente Eu não sei Eu simplesmente Não gosto De macarrão com molho Eu prefiro mais Sequinho Mais mamãe Mais Tá bom Otavinho Come lá Meu filho Delícia Mais? Mais Mais Muito bom Suquinho mamãe Por favor Tá bom Suquinho de morango É o melhor Muito bom Pode comer o resto Sozinho mamãe Tá bom Otavinho Vou confiar em você Meu filho Tá bom Pode confiar E agora Eu 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 A Lili Que legal Bora 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 Calma Lili A Lili gosta de macarrão Com molho Então vamos lá Olha Esse que é uma delícia Olha Macarrão com tomatinho Delícia Olha só Tomatinho com cheiro verde E ervilha Ai Que bom Só macarrãozinho com molho Delícia Mais 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 Peixe Muito Bom Galerinha Vocês preferem macarrão com molho ou sem molho? Ah Deixa no comentário Mamãe Suquinho por favor Tá bom Olha só Suquinho de Laranja Delícia Mamãe Posso comer o resto sozinha Tá bom Olha só Então vamos lá Despedido pessoal Vamos 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 Segura o seu garfinho Tá bom Galerinha Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece turminha Clica no gostei Se inscreve no canal E deixa um super comentário Falando se você prefere macarrão com molho ou sem molho É isso aí turminha Clica no gostei Se inscreve no canal E deixa um super comentário E ó Não sai daí não Porque vai começar um super vídeo Tchau tchau Vamos lá crianças Acabando Acabando mamãe Tchau 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 Tchau